Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem por aí? Ok? Tudo bem? Sim, sim. Vamos dar hoje início às nossas resoluções de exercício durante a madrugada. Claro, durante a madrugada, para quem está aqui ao vivo, que horas são, diretor? 23 e quanto? 23 e quê? Ah, 23 e 15, também conhecido como 11 e 15 da noite. Então, nós vamos dar início a essa sequência de resolução de exercícios noite afora. Então, teremos uma madrugada sás divertida, claro, que só é madrugada para quem está ao vivo e a coisa. Para quem for assistir depois, já não é mais madrugada, aliás, não será nem esse dia. Para nós aqui é um sábado, dia 30 de janeiro de 2021. Para quem for assistir depois gravado, será outro dia, outro mês e outro ano. Então, vamos direto aqui à resolução de um exercício que eu lhes propus, tanto no YouTube, desculpem, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Poucas pessoas responderam e as que o fizeram, fizeram de maneira errónea, à exceção de um coleguinha que acertou a resolução. Aliás, dois, desculpem. Então, vamos lá direto aqui na pedra 3210. Muito bem. Vou ficar no cantinho aqui por três segundos, só que as pessoas vejam quem sou eu. Já me viram? Pronto. Agora eu vou embora. Tchau. Primeira coisa que tem que ser sabida é uma técnica. Eu não sei que muita gente não lembra disso. Eu queria tentar entender por que as pessoas não lembram disso. Mas, quando você faz resolução desse tipo de exercício, você tem que ter em mente o que a gente chama de PEMDAS. PEMDAS. Que é a ordem da resolução de um exercício desses. Não só deste especificamente, como de qualquer um que envolva expressões numéricas. Por que P? P de parênteses. Os parênteses têm que ser resolvidos primeiro. Então, logo de cara, nós já temos parênteses aqui. Certo? Então, essa expressão aqui dentro tem que ser resolvida antes. Certo? Muito bem. Nós temos E de expoente. Expoente. Que é justamente o que acontece aqui. Esse aqui é um E. Expoente. Mas serve também para as raízes. Não se esqueça que uma raiz quadrada, na verdade, é um número elevado a meio. Então, é tão expoente quanto um expoente literalmente escrito em cima do numerinho. M e D. Multiplicação e divisão. E, finalmente, A e S. Adição e subtração. O grande problema é que muita gente esquece do sentido que tem que ser sempre da esquerda para a direita. Sempre. 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 Então, não esqueça disso, por favor. Pêndas é a ordem que a gente chama de precedência. Precedência. O que é que vem antes. Então, em qualquer, como a gente diz, qualquer continha, tem que ser nessa ordem. Parênteses primeiro. Depois, potências, raízes incluídas. Multiplicação e divisão. E, por fim, adições e subtrações. Sempre da esquerda para a direita. Então, o que nós temos nesse caso específico? Bom, como os parênteses têm que ser feitos antes, o 12 continua sendo o 12, o sinal de dividido continua sendo ele mesmo e o 2 continua sendo ele mesmo. Dentro dos parênteses, nós temos uma potência, só que atenção, Brasil. Eu vou até aparecer aqui. Vejam quem é que está elevado ao quadrado. Não é o menos 2 inteiro. É só o 2. O menos está para fora. Ah, eu sempre me confundo. Então, vamos contar isso aqui. Quando você tem 2 ao quadrado, isto aqui é 4. Quando você tem menos 2 ao quadrado, você tem 4 do mesmo jeito. Agora, quando você tem menos 2 ao quadrado, você tem menos 4, que é justamente o caso aqui. Lembrem, eu vou insistir nessa ideia. Quem está ao quadrado aqui é todo mundo. Ou seja, é o menos 2 que está ao quadrado. Aqui, filhinho, é só o 2. Então, o sinal de menos se mantém. Então, o que você faz aqui? Mantém, claro. Vamos fechar, abrir o parênteses e colocar o sinal. Então, esse menos continua aqui. Certo? 2 ao quadrado é 4, mais 2 e fechamos os parênteses. Muito bem. 12 sobre 2 continua sendo 12 sobre 2. Por quê? Porque a gente não resolveu os parênteses ainda, né, o filhinho? Eu vou até fazer em verde para ficar bonitinho. Igual o parênteses de 5. Menos 4 mais 2 prevalece o sinal do que tem maior módulo. Então, prevalece o sinal de menos. Menos 4 mais 2, menos 2. Pronto. Acabou. Acabou mentira. Agora só tem multiplicações e divisões. Lembrem, atenção, Brasil. Isso é uma coisa que embanana todo mundo. Quando aparece isso daqui, estamos multiplicando o 2 por menos 2. Certo? Que na cabeça de alguns daria menos 4. Não, filhinho. Não. Temos que fazer na ordem da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Vou falar só mais uma vez. Da esquerda para a direita. Então, a primeira coisa a ser feita é 12 sobre 2. Que dá, dava até ontem, 6. E isso vai ser multiplicado pelo nosso menos 2. 6 vezes menos 2, portanto, menos 12. Esta é a resposta. Não é 36, não é 12 positivo, não é 2, não é 18, não é nada disso. Então, vamos insistir na frase. Primeira coisa a ser feita, parênteses. Sempre os parênteses. Só que para a nossa sorte ou azar, dentro dos parênteses aqui, nós tínhamos uma potência. Por mais que os parênteses tenham precedência sobre a potência, nós não iremos para a frente enquanto não resolvermos essa potência aqui. Então, lembrando que menos, vejam como eu estou lendo, é menos 2 ao quadrado. Aqui, simplesmente, é 2 ao quadrado. Aqui é menos 2 ao quadrado. E aqui é menos 2 ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado fica menos 4. Menos 4 mais 2 fica menos 2. Então, por favor, não queira fazer 2 vezes menos 2, porque tem parênteses lá. A única função desses parênteses, aqui em verde, vou até deixá-los em destaque, a função desses caras aqui é dizer que o 2 é negativo. Só isso. Então, não vá fazer 2 vezes menos 2, que dá menos 4. 12 por menos 4, menos 3, não filhinho. Quando você faz divisões e multiplicações, neste caso, tem que seguir a ordem, ou seja, da esquerda para a direita, sempre. Por isso que o 12 sobre 2 acontece antes do que o 2 vezes menos 2. Então, 12 sobre 2, 6, que multiplica menos 2. E aí, temos aí o nosso menos 12, que deveria ser. Claro para todo mundo isso? Muito bem. Então, acostume-se com essa ideia do PEMDAS. PEMDAS é usado em todo o planeta. Menos na Inglaterra, porque no lugar do P é um B. Porque em vez de parênteses chama-se brackets. Brackets. Ou seja, aquelas chaves bonitinhas, né? Mas é a mesma ideia. Lá se chama-se BEMDAS. BEMDAS com B. Aqui no Brasil deveria ser, mas ninguém fala sobre isso. Mas na Índia, em muitos lugares, chama-se BEMDAS. Então, lembre-se. P de parênteses, E de exponenciação, M de multiplicação, D de divisão, A de adição, S de subtração. E sempre da esquerda para a direita. Sempre até explodir. Certo? Muito bem. Esse foi o primeiro de uma série de 200 que queremos fazer. Então, respire profundamente e descanse. Porque daqui a pouco eu vou e volto. Grande abraço. Fui.